Bom pessoal, vou fazer mais um vídeo. Hoje estou com uma 1911 da KWC. Ela é de CO2, full metal. Então na caixa vem o manualzinho aqui. Aqui vem a pistola, uma 1911, bem pesada, deve ter quase 1kg. Se não tiver 1kg, ela tem aqui uma marcação, calibre 6mm no frame. Aqui também, número de série, KWC, show de bola, só não tem marcação no slide. Ela é bem bacana, toda de metal, todas as travas funcionais. Trava da empunhadura, trava do gatilho, trava do gatilho só para destro. É o reteio aqui do ferrolho. Ela para aberta, quando está sem bolinha. O bagagem dela aqui, em metal. Coloca o CO2 aqui dentro. Vem a chave Allen aqui. Capacidade de umas 17 bolinhas. Bem bacana, é uma 1911 clássica. Ela é bem bonita, bem forte. Ela deve ter uns 350 fps. Bem bacana. Chegou na minha mão aqui, estou fazendo um vídeo para vocês. Essa aqui é uma encomenda de um cliente. Então não vai estar no site. Mas se chegar mais dela, eu coloco no site para venda. 1911, da KWC, full metal, gás blowback, CO2. Beleza? Ela não vem com a pontinha vermelha. O fabricante não manda com a pontinha vermelha. Mas é isso aí. Beleza? Valeu, até a próxima. Beleza? 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 Beleza?